Um aulão foi a forma encontrada pela Anlouk e Amigos na Luta contra o Câncer e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres para finalizar a campanha Outubro Rosa no bairro Volta Redonda, que visa a prevenção de mulheres contra o câncer de mama e contra o câncer de colo do útero. Não importa a idade para entrar na dança, que gera autoestima. As atividades ficaram por conta dos professores do programa Mulheres em Movimento, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, programa que está se adaptando ao contexto da pandemia, onde as mulheres precisam fazer atividades com máscaras. Por isso, estão voltando às atividades aos poucos. Nós estamos fazendo pequenos experimentos para ver o que é possível, dançar com máscara, quanto tempo elas conseguem dançar, a gente está acompanhando tudo isso. Para a gente avaliar, para quando for voltar, voltar com cuidados, né? Para Elisa Torres, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, a Anlouk é uma parceira importante no desenvolvimento dos trabalhos voltados à prevenção e auxílio às mulheres com câncer. Disse é uma grande parceira da Secretaria da Mulher. Então, o encerramento, nós queríamos fazer esse prestígio a ela, fazer aqui. A gente agradece a Deus, né? Porque nessa pandemia é muito difícil, né? Mas com a ajuda de Deus e o apoio da Secretaria da Mulher foi de suma importância para nós, né? Mesmo indiretamente, ela nos apoiou nessa campanha e tivemos bastante proveito. E o resultado está aqui, né? Essa grande festa aí para todo mundo. E a gente só tem a agradecer esse apoio para a família Anlouk. Vamos ajudar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.